O que é o Ceará? No Facebook, no Youtube, seja muito bem-vindo, aproveite para se inscrever no nosso canal e acompanhar a transmissão não só do Ceará em Pauta, mas também de outros programas da nossa grade de jornalismo. E na edição de hoje a gente conversa com o ex-prefeito de Quixadá, ex-deputado estadual e federal, Hilário Marques. Prazer em recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Prazer todo meu, Fabiano. Seja muito bem-vindo e de primeira já lhe pergunto, como é que está a vida de Hilário Marques pós-2020? Prazer. Prazer, muito obrigado pelo convite, participar desse programa de tão consagrada audiência. Olha, a minha vida está muito tranquila, tá certo? Eu procuro, quando eu estou sem um mandato, sem aquela missão de um mandato popular, em ser o mais cidadão possível, o mais comum possível e, portanto, ser ali aquela pessoa de família. E, portanto, está muito tranquila. Agora, assumindo novas missões partidárias. Foi o que eu me ofereci para o partido, me apresentei e disse, olha, eu estou aqui à disposição para enfrentar as missões que sejam me confiados. Hilário Marques, ex-prefeito, ex-deputado. Rapidinho uma trajetória, principalmente por essa nova geração que está chegando aí, que costuma nos acompanhar também nas redes sociais. Rapidinho uma trajetória, Hilário. Olha, eu sou um filho de trabalhador, um casal de trabalhadores, né, meu pai trabalhador, minha mãe doméstica. E entrei na política porque eu me apaixonei. A partir do momento que eu entrei na Faculdade Federal do Ceará, na UFC do curso de Direito, né, eu, então, me envolvi com todo o processo de redemocratização, até então, em 1979, que estava acontecendo no país. E me tornei presidente do Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua, que é um cargo honroso para quem está iniciando, assim, a faculdade de Direito e, portanto, me tornei uma liderança estudantil. A partir daí, advogado militante do movimento sindical, dos movimentos sociais, pastorais. E fui eleito deputado estadual pela primeira vez, primeiro deputado do PT, né, estadual, em 86, em 1986. Depois disso, fui prefeito em Quixadá, em 92, deputado estadual novamente em 98. Voltei à prefeitura em 2000, de Quixadá, reeleito em 2004. Em 2010, fui candidato a deputado federal, assumi como suplente um período e volto à prefeitura em 2016, né, e cumprindo mais um mandato. E, portanto, e também sempre em parceria com a deputada Raquel, minha esposa, com quem a gente tem uma militância, nos conhecemos no movimento estudantil, nos conhecemos numa passeata de 1º de maio, para você ter uma ideia, né. E nós construímos essa vida muito junto. Portanto, enquanto eu não era deputado, Raquel era deputado e, portanto, eu estou na vida pública aí já há um bom tempo. Mas o que eu me orgulho muito, né, tenho, assim, a minha maior honra, é de fazer parte dessa história que criou um partido, né, eu sou da fundação do PT desde sempre, né, antes nunca tinha participado de nenhuma outra agremiação, né. Até então eu tinha 17 anos, 18 anos, quando comecei, e me tornei aí uma pessoa do ciclo do presidente Lula, do Lula, né, e... Desde essa época. Desde essa época. E, portanto, ter fundado o partido e ter visto que esse partido tinha um projeto que conseguiu levar o nordestino, o operário, o trabalhador a ser presidente do país, e que esse operário nordestino não decepcionou, se tornou o maior presidente de toda a história deste país, para mim, é, assim, é muito importante fazer parte da história. O senhor nutre uma amizade pessoal com o ex-presidente Lula? Uma amizade pessoal, um carinho, é a nossa liderança. Com relação a essa questão, o que foi que 2020 ensinou ao senhor e o que é que pode projetar ainda no seu futuro político, Ilá? Olha, 2020, Fabiano, foi o reflexo de um período em que eu nunca imaginei, desde a redemocratização, que o país ia viver. Um período em que nós praticamente vivemos num golpe parlamentar, midiático, com o judiciário, né, que levou a cassação da presidenta, honesta, né, a presidenta Dilma, e que levou a uma prisão infundada, e aí está sendo revelado tudo, para impedir que o Lula retomasse, portanto, vitorioso numa eleição. E, claro que eu, como uma pessoa que sempre fui ideológico, nunca fui radical, mas sempre tive esse perfil ideológico. Eu sofri também essas consequências numa sabotagem, numa perseguição, no uso de denúncias do judiciário, né, no Ministério Público, que eu nunca imaginei que passaria isso na minha vida, né. Então, isso, em vez de me quedar, de me quebrar, me fez mais forte. Você se arrependeu de ser prefeito, é isso que mandato ou não? Não, eu não me arrependi, eu não queria, de novo, ter voltado a ser prefeito, tá certo? Mas as circunstâncias sempre nos levam, né, e às vezes as circunstâncias nos traem, né, mas essa experiência me fez forte, porque como eu sou uma pessoa que sempre acreditei na democracia, sempre acreditei no Estado Democrático de Direito, porque eu acho que qualquer avanço, ele tem que ser pelas vias democráticas, né, eu sou uma pessoa de esquerda, mas sou uma pessoa que acredito na democracia, que acredito, né, e a esquerda não pode se desvincular da democracia. E, portanto, eu aprendi que a democracia e o Estado Democrático de Direito, ele exige uma vigilância permanente, ele nunca é uma coisa ponta e acabada, sempre vai sofrer aquela ameaça, né, de sofrer um golpe, de sofrer, e, portanto, eu aquilo que eu imaginava que nunca ia acontecer, agora eu tomei essa lição de que pode acontecer e a gente tem que lutar pela democracia, e eu acho muito bonito esse gesto do Lula com o Fernando Henrique Cardoso, abrir o diálogo e dizer, olha, nós somos adversários, nós temos divergência, né, e admitir votos no segundo turno, em prol da democracia, né, é isso que nós temos que reconstruir a democracia do Brasil, e não permitir que nenhuma aventura autoritária, ditatorial, possa ter cabimento no país, como vez por outra os partidários e até mesmo o presidente insinua, né, de dar um fim na democracia. A democracia mostrou que é benéfica para o país, e é na democracia que a gente conquista as melhorias sociais e econômicas para a classe trabalhadora. Que xadá com o seu futuro político, é que a gente pode dizer aos xadáenses, é a gente ser para isso, o que é que você imagina também para 2022, em relação à sua figura. Enquanto eu tiver vida, eu serei um político, tá certo, e serei um político muito atuante. Aliás, tem uma frase do Hemingway, né, quando ele diz que o homem pode até ser destruído, mas nunca derrotado, porque enquanto, aliás, pelo contrário, perdão, refaz, o homem pode ser derrotado, mas nunca destruído, né, porque enquanto houver vida, ele lutará. Então, assim, o que eu posso dizer para o que xadá é que eu devo toda a minha vida, uma trajetória política a que xadá, tá certo? Então, eu sempre estarei para contribuir com a política de xadá e sempre estarei à disposição para fazer o melhor para o que xadá. Se isso implicar ser candidato de novo a prefeito, serei. Se precisar que eu seja um representante parlamentar, o meu sonho seria ser um deputado federal, porque xadá precisa ter um deputado federal somando e representando toda essa região, tá certo? Serei, né, mas neste momento, para 2022, não faz parte do meu plano pessoal, né, quero deixar muito claro, não faz parte do meu plano pessoal. Eu estou numa missão, uma missão partidária, que é uma missão de articulação política, tendo em vista, fundamentalmente, junto com o deputado Guimarães, a nossa maior liderança política do Estado do Ceará, junto com o presidente Coni, né, que representa a executiva estadual, possibilitar mais uma vitória no Ceará. Tanto no âmbito do governo do Estado, Partido dos Trabalhadores, preferencialmente mantendo a aliança, né, mas mantendo esse projeto que o Camilo muito bem construiu. Porque, Fabiano, para o senso comum e para qualquer político, dizia assim, olha, o Camilo tem uma missão muito difícil pela frente, porque superar ou ser igual ao Cid, era muito desafiadora. E o Camilo mostrou, como governador, que ele é de igual a melhor ao Cid Gomes, e o próprio Cid diz isso, né. E, portanto, esse projeto que vem com os governos do Cid, com os governos do Camilo, ele deve ser preservado, deve avançar, tem muita coisa por avançar, muita coisa por conquistar. Então, a nossa preferência é manter essa aliança. Agora, é claro que nós temos como princípio, né, norteador da nossa atuação política no Ceará, o nosso projeto nacional, que é a eleição do presidente Lula, quando o processo for deflagrado, né. O Lula mesmo disse que ainda não é nem candidato, não oficializou, mas nós lutamos para que ele seja, e, portanto, vamos trabalhar para que o Ceará dê uma grande votação numa eventual candidatura dele. Só para o pessoal de casa entender, o ex-prefeito Hilário foi, recebeu a missão, na realidade, de coordenar a campanha do PT aqui no Estado, coordenar todo esse processo pré-campanha, para ser, né, de justiça mais, mais tecnicamente falando, essa pré-campanha, tanto para deputado, como para governo do Estado, e também para presidência da República. Mas a gente trata desse assunto daqui a pouco. Só para a gente encerrar o Xadar. O senhor recebeu, durante os quatro anos que foi prefeito, uma oposição ferrenha. Foi uma oposição que chamou a atenção da região, do centro do Estado. Como é que se comportará Hilário agora, com esse capital político que tem, o município de Xadar, agora, enquanto opositor, lá no município? Olha, qual a sua orientação ao grupo? A oposição que eu recebi de Xadar, isso todo mundo sabe, foi uma oposição desonesta, uma oposição de sabotagem, baseada em métodos que, infelizmente, o uso das mídias sociais permitiu que fosse feito, que é o método da fake news, da calúnia, inclusive sem nenhuma responsabilização. Você aqui, que tem todo um sistema que usa as novas tecnologias, mas tem uma responsabilidade jornalística, com a verdade, com a ética, inclusive, para cumprir que não fira a legislação. Mas a oposição lá não tinha isso, a oposição estava para destruir, para assassinar a reputação, tudo valia. Esse tipo de oposição nós não vamos fazer. Nós não somos partidários porque isso não leva absolutamente a nada de resultado positivo para a população. E nós vamos, a minha orientação para a nossa bancada de vereadores, são sete vereadores, quatro do PT, três do PDT, que eles trabalham com o seu papel de fiscalizador, cobrança das políticas públicas voltadas para a população, cobrança para as promessas feitas para que elas não se tornem fraude eleitoral, porque a promessa feita não cumprida é uma fraude eleitoral, a posteriori. E, portanto, nós vamos fazer uma oposição e sempre se apresentar como alternativa. Hoje, em Quixadá, o nosso grupo político, o PT e os seus aliados, representa a melhor proposta para, o melhor entendimento e a melhor proposta para Quixadá. E tem os melhores quadros para levar adiante essa proposta. O que nós temos é que nos reorganizar, nos reciclar, nos renovar e estabelecer novas ideias. Portanto, é uma oposição vigilante, é uma oposição honesta, é uma oposição que, ao lado da crítica, vai apresentar sempre a proposta correta, construtiva que nós defendemos. É isso. neste ano, o senhor se afastou um pouco em relação depois, mas agora, Hilário, de fato, se posiciona assim que for julgar necessário, em Quixadá? Eu sou uma pessoa que adota aquilo que é de bom e que é da tradição, eu adoto, sabe? Eu não sou uma pessoa que acha que tudo que se faz no passado não deve ser feito no presente. Mas a boa tradição democrática é que o eleito, ele tenha aquele, digamos, aquele alívio para que ele possa mostrar que veio. E, portanto, eu, nesses seis meses, praticamente, não andei em Quixadá, pouco me posicionei, apenas quando fui acusado, e foi o sistema aqui que me deu, inclusive, voz para poder me defender, porque lá estava tendo um boicote que eu não podia falar em nenhuma emissora em Quixadá, porque tinha toda uma coisa que lá tinha que ser varrida do mapa, e aqui, na Campo Maior, eu fiz uma entrevista, mas não fiquei me posicionando. Mas agora, claro, vou fazer seminário, vou fazer postura, vou criticar, porque Quixadá já está sofrendo muito, e Quixadá, junto com Kixerambubim, tem que ser mudeiro de gestão, tem que ser mudeiro para todo o sertão central, porque o Estado do Ceará precisa disso. O Estado do Ceará não pode ser apenas a região metropolitana, não pode ser apenas a região norte liderada por Sobral, ou Cariri, com Juazeiro e Crato, porque, se você consegue perceber, aonde teve o governador, teve todo um polo de referência e desenvolvimento. Então, nós aqui do sertão central, temos que ter políticas públicas exemplares, então, ao prefeito de Quixadá, ao prefeito de Quixerambubim, como duas principais cidades, cabe a eles uma responsabilidade que extrapola os limites dos seus municípios, para serem mudeiros exemplares. E o que Quixadá passou agora com a pandemia não é mudeiro, não é exemplo, é uma vergonha. Sem autoridade política, fazendo lockdown para três dias depois ser cancelado, para atender uma pressão dos comerciantes, abandonando todo um programa que nós tínhamos de controle da pandemia, que nós tínhamos assistência domiciliar, atendimento domiciliar. não fez mais isso, não tendo testagem, não tendo uma desorganização total na vacina, um processo de vacinação com fura filas e, portanto, sem fiscalização para que não houvesse aglomeração, desobediência total dos decretos do governo do Estado e dos seus próprios decretos, um negacionismo envergonhado, não assumido. Então, isso é um exemplo. E é tanto que você tem aí, para concluir aqui essa fala, você tem em Kishadar, é um absurdo, você tem em Kishadar mais de 100 óbitos só este ano, no ano passado, todinho foram 87, no momento em que você não sabia como tratar a pandemia, nós seguimos um modelo, dos melhores modelos que estava desenvolvendo no mundo com atenção e hoje ficou abandonado. E olha que tem subnotificação em Kishadar. Bom, se eu tomar uma água, a gente faz um rápido intervalo comercial e na sequência vamos entender, então, o que é que significa essa coordenação essa missão dada a Hilário Marques nessa pré-campanha aqui no Estado? Daqui a pouco no Retorno do Intervalo. Você fica por aí. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, nós somos Vandinho e Nena, estamos aqui ligados na Sertão TV. Aqui você encontra muita música, informação e entretenimento. um prazer enorme estar no canal 180. Valeu! Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. Brisa Nerd. A COCALC sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a COCALC se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas que vamos vencer a pandemia. Essa é a COCALC, uma empresa da gente. Nas lojas eletromóveis, você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o ESOC e com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas eletromóveis em Kixeramubim Ensenador Pompeu O barato é só aqui. Surgiu a dúvida? Quer saber o que aconteceu? Acesse Kixeramubim Agora Simples Prático Objetivo Com um só clique você sabe de tudo Kixeramubim Kixeramubim ponto blogspot ponto com Kixeramubim Música 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 De volta com o Ceará em Pauta a gente segue conversando com o ex-deputado e ex-prefeito Hilário Marques O senhor recebeu a missão do Partido dos Trabalhadores coordenar a futura eventual campanha do ex-presidente Lula à presidência da República e eu queria que explicasse que missão é essa se restringe apenas a região centro se restringe apenas a base palanque do Lula no Estado o senhor também trabalha a questão dos deputados e do governo do Estado Bom, vamos ser bem precisos e até didáticos eleições só no ano que vem e portanto o PT como é um partido é um partido organizado é um partido que tem decisões democráticas que escuta a sua base, os militantes o partido já criou este ano a nível nacional o grupo de trabalho de articulação eleitoral ou seja, em cada estado tem um grupo nacional que esse inclusive é coordenado pelo deputado José Guimarães que é vice-presidente nacional do PT e em cada estado criou o seu grupo de trabalho de articulação eleitoral então aqui no Ceará a executiva estadual por unanimidade me indicou coordenador desse grupo e qual é a missão desse grupo? a missão desse grupo é fazer, como o nome já diz uma articulação interna para que o partido unifique-se o máximo possível na sua tomada de decisão e portanto com a sua tática eleitoral que é aumentar a nossa bancada de deputado estadual pelo menos de 4 para 6 ou mais deputado estadual aumentar a bancada de deputado federal de 3 para 4, 5 ou até 6 deputado federal tá certo? e junto com a direção estadual e aí nesse ponto a sucessão estadual ela naturalmente é coordenada, vamos dizer assim, pelo governador claro que o governador não vai ser nomeado coordenador mas nós sabemos que quem preside o processo político da associação estadual é o governador que é do PT mas o governador em diálogo com o partido precisa ter as informações precisa ter as articulações e esse é o trabalho que junto com a direção estadual o presidente Antônio Filho, o Cunin e em articulação com o coordenador nacional que é o deputado Guimarães que é do Ceará e conhece muito bem tá certo? nós vamos fazer esse trabalho é um trabalho que requer inclusive busca por candidaturas nós estamos incentivando a ex-candidatos a prefeito ex-prefeitos para serem candidatos ou a deputada estadual ou a deputada federal em vários municípios, regiões nós estamos vendo lideranças que possam migrar de partido para o PT para fortalecer essa chapa porque não tem mais coligação então cada partido tem que se apresentar cada um por si e portanto nós estamos com esse trabalho e tudo isso articulado com uma grande, uma frente ampla um diálogo para uma frente ampla em torno do projeto da eventual da candidatura do presidente Lula de novo à presidência de Lula para presidente então tudo isso tem que um princípio norteador que é esse movimento portanto essa candidatura pré-candidatura do Lula mas eventual candidatura no futuro isso já é uma coisa que ele tem como certa mesmo? olha as confeças que o senhor já teve com ele? o Lula diz eu não sou eu não anunciei ainda eu não anunciei ainda mas qual o nosso sentimento com as conversas que nós temos com o Lula? que o Lula não pode fugir dessa missão ele sabe disso e eu até brinco dizendo o Lula foi inocentado dos seus processos e portanto era aquilo que ele mais queria na sua vida era mostrar isso que foi julgado por um juiz incompetente do ponto de vista que não era lá que poderia ser julgado já foi para lá exatamente por motivado pela suspeição de um juiz imparcial porque os processos do Lula foram para Curitiba porque só lá poderia ser condenado sem prova é tanto que em todas as outras que abriram o processo contra ele ele foi inocentado e muitos processos foram arquivados no início sem nem ser de saída logo o juiz mandou arquivar então o Lula foi julgado por um juiz incompetente e por um juiz imparcial ele provou isso portanto a presunção de inocência do Lula está garantida o Lula do ponto de vista de qualquer problema da justiça o Lula é inocente o Lula é uma pessoa honesta é uma pessoa é um líder então ele queria muito isso e o que é que eu brinco Lula ao você ser inocentado na justiça você foi condenado a ser candidato a presidente ele não tem como fugir como é que vocês recebem as pesquisas lá quando saem? olha nós recebemos a pesquisa de forma primeiro serena porque nós sabemos que na distância que temos o processo eleitoral a pesquisa é um retrato desse momento mas ele é um retrato de uma tática eleitoral que está dando certo o diálogo a maneira o Lula deixa muito claro quem faz política pelo bem da nação pela soberania do país pela democracia para incluir o povo nas políticas públicas sociais no orçamento da união não pode fazer política com ressentimento e nem com uma ideia de acerto de contas o passado é o passado individualmente as pessoas que participou do golpe porque se arrependeu o seu lado histórico é quem julgue a população mas se tem concordância de que o país não pode ir para uma aventura totalitária quebrar a democracia retomar o desenvolvimento é com Lula então nós vamos fazer essa política ampla isso está dando certo uma política do diálogo uma política de que se mostra para a nação com a proposta com as ideias que está sendo construída ouvindo o povo então e também é meio que um sentimento tudo menos Bolsonaro e também é um reflexo de toda uma rejeição para tudo que significa esse governo como se costuma dizer genocida um governo um governo da necropolítica da política da morte o governo fala muito mais em morte do que em vida o governo um presidente que se diz que é a favor da tortura um presidente que diz que é melhor uma ditadura então isso é um governo que é um desastre para o país e a rejeição aumentou muito e o que é importante a política do Lula está tão correta que o Lula hoje entre os presidenciáveis é o que tem menor rejeição então aquela ideia do anti-Lula do anti-PT caiu por terra porque a população viu que isso foi uma fraude eleitoral foi uma enganação então quem caminha por esse discurso por esse caminho vai encontrar uma uma estação solitária ou seja não está indo de encontro ao povo está indo para o isolamento político e acho que o Lula está correto em fazer o diálogo na política não pode-se fazer política com preconceito não pode-se fazer política com revanchismo não pode-se fazer política querendo destruir o outro você dialoga você discute diverge também nós não podemos transigir com quem é autoritário com quem é contra a democracia então nós temos que nos unir todos os democratas do país para defender a democracia alguns dias o ex-presidente do congresso nacional Início Oliveira considera entrevista aqui na Sertão TV e ele foi bem fático na frase que ele falou o seguinte se o PT não providenciar não conseguir viabilizar esse palanque para o presidente Lula no estado ano que vem o MDB providencia e qual é o recado do senhor agora em relação a essa declaração do Eunício eu acho bem-vinda essa declaração do Eunício está certo porque mostra que o Eunício sabe que dentro das opções que tem aí o Lula é o melhor para o Brasil e ele sabe disso porque ele vivenciou isso agora o Brasil e o Lula precisavam do palanque quando estavam prendendo o Lula injustamente para tirá-lo da eleição eu gostaria que o Eunício tivesse falado isso naquela época mas pode ter certeza que nós teremos palanque para o Lula do PT mas não é um palanque só do PT é um palanque do se o MDB e o Eunício quer vir é bem-vindo está certo nós não temos nenhuma restrição nós temos que dialogar está certo se o PT precisar ter candidatura própria terá está certo mas nós defendemos eu já falei que a nossa preferência é a preferência pela aliança para manter essa aliança política mas se não houver um entendimento o PT terá candidato o PT tem opções de candidatura como nós temos a plena confiança que o governador Camilo Santana com toda responsabilidade e com todo o prestígio político que tem saberá encaminhar muito bem está certo essa questão do palanque para o Lula do Ceará articulado com um bom sucesso eleitoral para manter todas as conquistas que os cearenses estão tendo com o governo do Camilo tem que ser mantido e com relação ao governo do Estado eu quero tratar daqui a pouco um retorno do intervalo comercial afinal Camilo Santana com a missão dele em meio a essa situação de 2022 vai ou não vai para o Senado como é que o PT analisa também essa declaração dele dada em entrevista daqui a pouco um retorno do intervalo Sertão TV a nossa TV sempre perto de você Oi pessoal eu sou Mila Torres e também estou ligada na programação da Sertão TV é todo o Nordeste ligado nas coisas da nossa gente pelas lentes da primeira HDTV do Sertão Central se ligue no canal 180 se ligue na Sertão TV feita para você Sertão TV feita para você quer confiança em comprar carnes e frios com a qualidade e o melhor preço da cidade se liga na dica tem festival de carnes toda quarta e quinta no supermercado JV você não vai perder essa né aproveite sempre as melhores ofertas pensou em carnes vem pro supermercado JV uma economia para você repórter Ceará o seu jornalismo de todos os dias a informação em tempo real para todo o estado política esporte entretenimento vídeos e muito mais acesse repórterceará ponto com ponto br de volta com o Ceará em pauta aqui na Sertão TV mais uma vez agradecendo a vocês pela audiência que nos acompanham tanto no canal 180 como também nas redes sociais reforçar mais uma vez a importância de você seguir o nosso Instagram se inscrever no nosso canal no Youtube e também seguir a nossa página no Facebook para você que nos acompanha inclusive aqui através da televisão procure também a Brisa Net nós já estamos a partir do plano básico operando o canal 180 a gente segue conversando com o ex-prefeito e ex-deputado estadual e federal Hilário Marques o senhor recebeu essa missão de coordenar essa pré-campanha do PT no Estado e existe aí um embrólio em relação ao governador Camilo Santana ele mesmo em entrevista declarou que pode ter a possibilidade de ir para o Senado Federal eu quero saber do senhor se existe realmente essa possibilidade do Camilo ir para o Senado e o Camilo indo para o Senado como é que se desenha o governo do Estado com a aliança que tem com o PDT Fabiano a tese política da tática eleitoral do PT ainda está em discussão mas eu diria que como pré-tese nós temos o seguinte entendimento o PT no Ceará tem as eleições nacional como aquilo que nos orienta que preside o nosso processo o nosso interesse maior o PT do Ceará tem uma preferência na manutenção da aliança política com o PDT está certo? portanto que vem dando certo a quatro eleições apesar do nacional mas isso essa preferência ela tem que estar articulada com o nosso interesse nacional e o PT do Ceará entende que o Camilo teria muito a contribuir sendo o Senador do Ceará principalmente quando a gente vê a lastimável o desempenho a presença de um senador desse como é o negacionista que faz um desserviço que é o senador Eduardo Girão então é tendo um Tasso Gereissati né é para uma vaga dessa não pode ser um qualquer né então o Camilo nós entendemos que mantido a aliança mantido o interesse nacional o Camilo seria a melhor representação nossa para ser o candidato a senador tá certo agora essa decisão é dele que vale lembrar só tem uma vaga só tem uma vaga essa é a decisão dele mas o PT está pronto para apoiar Camilo né e o que significa uma grande fortaleza fortaleza para o palanque Lula no Ceará candidato a senador tá certo e o Camilo é jovem né tem um futuro brilhante pela frente não só na política cearense na política nacional nós temos que reconhecer isso o Camilo é hoje considerado um dos mais brilhantes governadores dos 27 estados do país né então o Camilo seria um excelente senador e o PT assina embaixo a sua indicação e essa história de sair do PT agora evidentemente que o Camilo é que vai dizer bom na minha sucessão é melhor né tá tudo resolvido tá tranquilo eu saio para ser senador não não tá eu prefiro ficar como governador e negociar isso facilita mais o acordo e eu fico é uma decisão dele é uma decisão que seja melhor para esse projeto do Lula para esse projeto para manter o Ceará e para o projeto do Lula tá certo então não vamos nos angustiar com isso agora e nós queremos trabalhar uma frente ampla para além dessas coisas do palanque dos governos nós queremos ainda que no Ceará tenha uma frente ampla você tem um candidato da oposição a nossa aliança aqui mas parte daquele candidato que apoia o Lula nós vamos receber já no primeiro turno não tem problema tá certo por quê? porque o país precisa de unidade o país precisa de ter essa confiança de novo na política como instrumento de coesão social e não de esgaçamento da sociedade como tem sido agora nesse desastroso governo federal então assim nós apostamos que vai dar certo nós apostamos que essa articulação vai no final dar o melhor o melhor resultado com relação a essa especulação que sempre surge do governador Camilo Santana deixar o PT o senhor já teve uma conversa com ele sobre esse assunto o que é que ele lhe diz em relação a isso? olha, nós temos na política de ter confiança nas pessoas tá certo? há no senso popular de que político não tem palavra de que político não é um cara que está sempre enganando né? isso há em todo segmento mas não é maioria tá certo? então eu particularmente confio nas palavras e não tem porquê não há nenhuma razão nenhum nenhum digamos é indício que a gente possa desconfiar do Camilo o Camilo deu prova a sua política social né? a política social do governo Camilo associado a continuidade do projeto mudancista que se inicia no contato de Elisate fazendo todo esse projeto de investimento é um governo que tem a mais contundente e agressiva política social o CID teve também mas o Camilo manteve todos os investimentos na área de infraestrutura mas com política social sabe? muito mais avançada então isso é PT né? isso é o que nós queremos para a sociedade é o resultado concreto para a população então o Camilo sempre né? nos encontros com a direção partidária deixou claro que não existe isso dele sair do PT tá certo? não tem por que ele sair do PT existe aí uma uma peça nessa nessa relação de vocês que é pesa bastante na questão política Ciro Gomes como é que fica em relação a essa pretensa candidatura dele à presidência da república e exatamente essa articulação de vocês também aqui no estado do governo do estado como é que a gente consegue para o eleitor de casa como é que ele consegue desenhar isso na cabeça o que é que passa na cabeça de vocês isso é um implóglio né? isso é uma coisa ainda que nós temos que é um novelo que nós temos que desfiar tá certo? o PT foi o partido que mais defendeu da constituinte que as eleições para governos e presidente e prefeito no caso prefeito acima de 200 mil eleitores fossem dois turnos porque nós achamos que o primeiro turno várias propostas mesmo que seja minoritária 10% 5% deve se manifestar porque senão quando é que alguém vai poder se tornar maioria se nunca teve chance de se manifestar isso é democracia isso é defesa que o PT sempre fez tá certo? portanto é numa eleição de dois turnos é muito normal que o centro tenha dois três candidatos que a esquerda centro-esquerda tem dois três candidatos tá certo? que a direita tenha dois três candidatos certo? o que nós não podemos aceitar no caso específico do Ciro é a forma agressiva com que o Ciro ultimamente tem tratado o presidente Lula e tem tratado o PT tá certo? eu qual a sua relação com o Ciro? eu tenho uma relação pessoal muito boa sabe? com o Ciro é uma relação inclusive de admiração porque eu acho ele um dos políticos mais inteligentes do país tá certo? capaz e com uma uma bagagem de contribuição que ainda pode dar o Brasil muito grande tá certo? então eu acho que ele deve apresentar o seu programa de governo as suas ideias né? e não precisa agredir o presidente Lula né? porque soa falso quando o Ciro vai acusar o presidente Lula de desonesto ou de corrupto ou corruptor soa falso né? porque porque eles se construíram juntos ele estava no governo do Lula né? no estado do Ceará nós estamos juntos né? então você não pode ter um discurso que confunda a população não é verdadeiro as pessoas não entendem isso como verdadeiro e não é verdadeiro né? o o Lula é tão honesto tá certo? correto na política quanto o Ciro né? então eu não vejo por que ele fazer isso e outra coisa ele está em que campo? ele está no campo da centro-esquerda então quem está no campo da centro-esquerda não pode fazer ataque que fecha o diálogo com os seus outros concorrentes no mesmo campo porque no eventual segundo turno nós temos que estar juntos então eu penso que ainda ou seja que não dá pra ser assim né? e nós vamos ter que saber como vamos resolver isso e essa resolução o senhor acha que quem abriu com a definição do prazo aí pra se afastar pra concorrer ao Senado por exemplo no caso do governador possa se resolver? até lá vocês consigam ter mais ou menos tudo já clareado de como é que pode ser? é porque bem claramente Fabiano é como a conjuntura política ela está muito instável e pode mudar muito por exemplo tem gente que aposta que o Bolsonaro não será o candidato pra concorrer com o Lula deve ser atropelado no meio do caminho tá certo? então pra mim não é correto o Ciro querer crescer em cima de um eleitorado de direita para ser digamos tipo o herdeiro dos votos do Bolsonaro caso ele não se viabilize presidente mas tem gente que diz também que o Ciro não vai conseguir se viabilizar porque ele com todo a sua rede social com todo o seu desempenho afínco e a maneira como ele se expressa ele está ali nos 5% 6% tá certo? e quando vier as definições dos palantes nos estados poucas candidaturas vão sobreviver porque se o cara é candidato a presidente mas não tem palante nos estados como é que a sua campanha vai se viabilizar mesmo? então eu acho que também a gente não pode se angustiar tem só que lamentar tá certo? e não aceitar e repudiar as agressões mas com relação ao estado para o eleitor entender até abril vocês acreditam que tenha uma coisa mais clara com a definição do Camilo de vez ou não? claro vai ter que ter abril ou prazo porque no dia 2 de abril o Camilo para ser senador ele tem que se descompatibilizar do governo tá certo? e eu tenho certeza que o governador não vai se descompatibilizar tá certo? sem as coisas estarem resolvidas a sucessão melhor para o Ceará ou mantendo a aliança ou reconstruindo uma nova aliança tá certo? ou um entendimento que o Ciro mude de postura nesse não é que o Ciro deixe de ser candidato nós lutamos pelo direito do Ciro ser candidato o que nós não aceitamos é que ele seja agressivo tá certo? para além da política da discussão política com o presidente Lula e com o PT só isso que nós não aceitamos defende o diário defendemos o diário inclusive no campo saudável saudável porque digamos que no meio do caminho mude tudo e a população entenda de que não é o Lula que seja o melhor e seja o Ciro qual seria a minha posição? eu votaria no Ciro para o segundo turno não tem nem dúvida eu nem tenho dúvida de que se estivesse só Ciro e Bolsonaro tá certo? o PT votaria Ciro né? então qual o problema de você não manter esse diálogo respeitoso e com o direito de disputar programaticamente qual é o melhor para o Brasil o nosso adversário é a direita o nosso adversário é o fascismo o nosso adversário é aqueles que são contra a democracia aqueles que mentem para o país aqueles que estão tirando o direito do povo dos trabalhadores que estão levando o país a bancarrota a volta da caristia esse desastre todo o que está aí esses são os nossos adversários tá certo? portanto a gente tem que saber construir a política política não é uma coisa de vontade pessoal né? a política é uma coisa que se constrói e a sua vontade pessoal não é que faz você o líder né? é a vontade de milhões que faz você o líder e portanto a gente tem que construir tem que aceitar bom a gente faz mais um rápido intervalo comercial e vou falar nessa questão de partido será que Hilário Marques arrisca para o próximo bloco algum nome pretenso nome a deputado estadual federal aqui na região centro do estado do Ceará daqui a pouco Sertão TV a nossa TV sempre perto de você Olá pessoal eu sou Júlio Jamaica e é um prazer estar aqui na Sertão TV todo Sertão Central se liga aqui no canal 180 da Brisa Net leve para a sua casa a TV que é feita para você eu também estou aqui viu? valeu Sertão TV Sertão TV feita para você nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas sua Brisa Net conecta você com internet 100% fibra ótica de 400 mega mais fixo por apenas 99,90 instalação inclusa Brisa Net conectada com você a necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora dar novo significado à vida é fazer boas escolhas principalmente com relação à sua saúde saiba mais sobre as vantagens do plano equilíbrio da Unimed Ceará no nosso site unimedceará.com.br ou através do 0800 275 7777 SM Publicidade o seu estúdio de áudio e vídeo fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação vídeos para YouTube e redes sociais campanhas para TV videoclipes vídeos institucionais documentários cobertura de eventos produção de programas vinhetas spots composição e gravação de músicas e jingles seja SM fique com a SM o governo do Ceará promove ações sociais para ajudar quem mais precisa tem o pagamento das contas de luz e de água vale-gás ampliação do cartão mais infância e auxílio catador tem kits de alimentação aquisição de tablets e chips de internet para alunos da rede estadual tem auxílio financeiro parcelamento do ICMS isenção do pagamento dos equipamentos do estado do IPVA e das contas de água e luz dos estabelecimentos dos setores de eventos e alimentação fora do lar tem editais para eventos virtuais e projetos culturais com a lei Aldir Blanc tem auxílio cesta básica para profissionais do transporte ambulantes feirantes despachantes e guias de turismo além de apoio ao transporte público e para os microempreendedores tem o Ceará Cred já são mais de 3 milhões de cearenses beneficiados com ações do governo promover justiça social também salva vidas dentro e fora dos hospitais governo do Ceará nossa prioridade é salvar vidas e ajudar quem mais precisa de volta com o Ceará em Pauta e a gente segue conversando com Hilário Marques ele que já foi deputado já foi prefeito atualmente está na coordenação do partido dos trabalhadores nesta pré-campanha RUM 2022 e as articulações também no estado do Ceará e é sobre esse assunto que eu trato agora Hilário você arriscaria alguns nomes aqui na região do sertão central cearense que poderão tentar a vaga na federal ou estadual pelo partido? O sertão central cearense tem o deputado Guimarães filho de Kixirama Ubi um guerreiro uma pessoa que provou mesmo diante de todas as adversidades que já passou está certo a sua lealdade com o povo a sua lealdade com o presidente Lula a sua lealdade com o PT e portanto nós já temos uma candidatura natural acabe uma outra isso se discutirá isso para federal isso para federal está certo eu tranquilamente tranquilamente me sinto muito representado está certo e trabalharei está certo não posso trabalharei na minha base porque como articulador tenho que apoiar todos os candidatos e tudo mas na minha base trabalharei perfeitamente no sertão central o nome do Guimarães que é um nome natural está certo para deputado estadual é queixadá está certo seria talvez o município do sertão central que tivesse digamos a maior condições de lançar porque já teve a Raquel já teve eu deputado estadual do PT e já teve a Raquel deputada estadual então é uma tradição mas nós estamos numa aliança que foi bem construída e portanto não tem nenhuma alteração no curso de forma natural nós discutiremos e devemos construir toda a unidade em torno do deputado Mabaquite dentro dessa aliança que já existe em queixadá está certo portanto mas o sertão central como você sabe tem muitos tem muitas possibilidades o de Assis que é o secretário do desenvolvimento agrário que foi presidente do PT é uma pessoa que com certeza vai ter muitas entradas aqui no sertão central nós temos aí o presidente da FETRAES o deputado Moisés que tem voto em todo o interior do estado e enfim eu acho que nós estamos caminhando aí talvez assim o grande problema é o seguinte Hilário você é candidato ou não é a Raquel é candidata ou não é e eu já respondo nós não temos esse projeto pessoal de candidatura nessas eleições de 2022 não significa absolutamente que nós estamos encostando na chuteira tá certo a nossa atenção ainda vai ser redobrada e maior em todo um trabalho de eu sou muito meticuloso na política eu acho que tem vez por outra que a gente tem que se reciclar e eu estou vivendo esse processo de reciclagem e estou caminhando em toda a região quero ter essa coisa partidária eu nunca fui uma pessoa ambiciosa por cargo de mandato mas sempre fui muito partidário muito que o partido crescesse então nós estamos muito tranquilo nisso muito tranquilo nisso mas é claro que se houver mudança no cenário político e assim vier para mim enquanto missão tá certo de uma candidatura eu estou aberto a discutir do partido do partido mas não é projeto pessoal nosso e nós não trabalhamos nisso tá certo estamos trabalhando nessa missão e no sertão central nós temos naturalmente a candidatura do deputado José Guimarães fugiria ao seu controle se acontecer é uma coisa que fugiria ao meu controle com relação ainda a essa situação de 22 o senhor revelou agora pouco que pretende trabalhar o aumento de 4 para 6 na estadual de 3 para 5 6 para federal também se explicou de que o partido agora está muito só ele por ele mesmo o senhor também trabalha todos os partidos isso todos os partidos o senhor também está trabalhando a captação claro não precisa revelar nomes porque tem muitos que até pedem para que isso não aconteça até que a janela abra lá mas o senhor está esperançoso de que nomes tradicionais nomes que já estejam na política venham para o PT também ano que vem com certeza não só eu como a direção estadual tá certo em alguns casos podemos ter surpresas podemos com certeza em alguns casos até a direção nacional está tratando né e em alguns casos a gente até pede socorro ao Camilo para tratar também tá certo porque é um momento de fortalecimento da da legenda até porque você vai ter a possibilidade real do Lula retornar a presidência e você precisa de uma bancada federal forte quando eu falo 4 a 5 mas tem gente no partido que fala mais que o nosso objetivo é chegar a 8 deputados estadual a 6 deputados federal mas eu sou mais modesto e acho que o partido ampliando né de 3 para 4 até 5 deputados federal e de 4 para 6 até 7 deputados estadual está de bom tamanho porque existe essa situação de fragmentação partidária né no país e se não seria diferente no Ceará mas nós lutamos para isso essa queda que teve da bancada de vocês na eleição passada isso meio que despertou para dizer vamos cuidar aqui vamos se planejar melhor porque a gente precisa dar resposta na próxima eleição foi isso? com certeza com certeza isso e a legislação eu já apontava para isso eu estava trabalhando nessas articulações na eleição passada também né e nós fazíamos todos os cálculos se o presidente tivesse saído sozinho tinha feito 4 deputados federal a Raquel poderia mesmo com a votação naquele afastamento injusto que nós sofremos que aquilo prejudicou muito a candidatura da Raquel a Raquel com quase 50 mil votos teria sido eleita deputada federal pelo PT né ou na pior das hipóteses era a primeira surpreende e com certeza teria assumido sua esposa chegou a assumir inclusive chegou a assumir muito pouco tempo né mas ela e portanto nós quando fazemos as contas né o partido tranquilamente fará 4 deputados federal o nosso desafio é aumentar isso para 5 ou 6 ok eu queria também aproveitar aqui a sua presença e fazer a seguinte pergunta que eu tenho feito basicamente a todos os entrevistados do programa a gente sabe agora da sua missão em relação a organização do partido no estado já deixou claro de que se tiver que surgir a missão de ser candidato vai ser uma coisa muito maior é uma questão de partido mesmo mas o que é que de fato o povo de Quixadá e do estado do Ceará pode esperar de sua figura figura que se confunde também com a história do PT no Ceará está desde a fundação quando se fala em PT no Ceará o nome de Lário sempre está presente pela questão da construção histórica não só na região mas a nível de estado e a pergunta é essa é o que é que de fato a gente pode esperar de sua figura em relação a sua atuação política olha eu sou uma pessoa que estuda para você ter ideia eu agora nesse período agora da pandemia e esse refresco que eu dei lá em Quixadá eu já li cinco livros de história história da civilização fiz toda uma visita e livro por liga minhas lindas netas maravilhosas ali mas a gente manteve muito isolamento no primeiro momento quando ela voltou para a escola e para a creche aí nós ficamos isolados mesmo eu e Raquel para mim está claro que o PT não pode só voltar com a ideia de fazer aquilo que já fizemos até porque mudou a conjuntura mudou o tempo o PT o PT tem que ter uma pegada no modelo de desenvolvimento que é um desafio para o mundo e que encanta os jovens ou seja o desenvolvimento ele tem que ser com distribuição de renda ele tem que ser com justiça social mas ele tem que ser com preservação ambiental o tamanho do Brasil está certo o peso do Brasil na contribuição para a defesa do planeta é muito grande e o Lula presidente tem que liderar um processo de uma nova economia de um novo desenvolvimento que contemple está certo isso isso é um desafio de novas ideias o Brasil tem que seguir no caminho da ciência tem que ter um projeto de desenvolvimento tecnológico e científico muito ousado como havia iniciado toda essa programação nos governos Lula e Dilma então nós temos muito o que rediscutir um novo modelo de industrialização do país o país vem se desindustrializando e muitas vezes falam mas indústria não é assim tem que estudar qual é a nova economia então eu acho que esse é um desafio um programa novo para os desafios novos mas há uma coisa fundamental que eu quero fazer paralelamente sabe é pegar o melhor da velha geração e aí ainda com a carinha meu de novo porque eu tenho muito cabelo com a carinha meu de novo eu sou um pouco aí da velha geração do PT mas nós temos que preservar o melhor da velha geração a contribuição que tem que dar certo mas fazer surgir novos rebentos de lideranças políticas trazer juventudes e mulheres para a política para fazer a participação política o empoderamento político e eu acho que tem que ser assim sabe isso as coisas não nascem é como batata nasce numa vazante né você tem que estimular tem que abrir os caminhos e é isso uma das contribuições que eu quero dar como dirigente partidário político uma pessoa que ama política por ideal tá certo então assim pode esperar que como eu já fiz muito antes quando eu fui presidente estadual do PT por duas vezes então essa frase de dizer hilário vai se aposentar isso não não sem possibilidade sem possibilidade com relação ainda ao partido dos trabalhadores eu queria só a nível nacional rapidinho hilário como é que está a conversação do Lula com outros partidos você poderia listar alguns ou não como é que está a questão de aliança o ano que vem você arriscaria dizer olha não isso tem que ser transparente o presidente Lula está abrindo o diálogo conversando com todas as forças políticas que são democráticas com todas as forças políticas que tem a preocupação em defender a democracia no Brasil porque existe uma ameaça real concreta está certo de uma aventura de quebra da institucionalidade uma aventura ditatorial esses malucos que vão para a rua pedir ditadura com o Bolsonaro e o próprio presidente que alimenta esse tipo de de absurdo portanto nós temos que os ataques ao Supremo Tribunal Federal que tem seus erros mas é o Supremo e a institucionalidade que tem que ser respeitado o ataque ao Congresso e por baixo do pano fazendo a maior patifaria nesse mesmo Congresso tudo isso ameaça a democracia e depois a soberania do país o país não pode ser ridicularizado como está sendo ridicularizado lá fora então o Lula está conversando com todas as forças democráticas e tem correspondido o que é possível fazer de aliança no primeiro turno faremos se é possível ganhar no primeiro turno vamos ganhar para poder fazer com que o país volte a ter esperança para fazer com que o país volte a ter unidade fazer com que o país volte a acreditar na retomada do crescimento com tudo isso que eu já falei de distribuição de renda justiça social então se não nós temos que deixar o diálogo bem azeitado bem encaminhado para o segundo turno como o Fernando aí o símbolo de tudo isso é a conversa do Lula com o Fernando Henrique eu mesmo no Ceará estou orientado a procurar todas as forças políticas e tenho já feito e aí eu vou me reservar a não estar revelando porque são conversas reservadas mesmo mas nós temos conversado do pessoal à social democracia ok Hilário queria agradecer a sua participação aqui no Ceará em Pauta e dizer da satisfação em recebê-lo espero que com o passar dos meses as definições acontecendo a gente possa voltar a ter de novo aqui no nosso programa para atualizar saber como é que está a caminhada rumo 2022 e dizer que é sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso programa muito obrigado e fico assim muito contente de poder participar de um programa de entrevista tão bem conduzido como você conduz obrigado obrigado ex-deputado ex-prefeito Hilário Marques a você que nos acompanhou também muito obrigado pela audiência e até próxima semana e aí e aí Legenda Adriana Zanotto